Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 14 do livro de 2 Cronicas. Talvez um resumo deste capítulo, um resumo bem adequado, seja o Salmo 119, verso 165. Muita paz tem os que amam a tua lei. Versos 2 a 6, o rei Asa promoveu revivamento e reforma em Judá. E o resultado foi paz e descanso. Quando buscamos revivamento e reforma em nossa vida, Deus nos presenteia, nos recompensa com paz, santidade e descanso. O verso 7 diz, nós o buscamos e ele nos tem concedido paz. Busque a Deus. Jesus mesmo disse, eu vos dou a minha paz. E lá em Gálatas capítulo 5 encontramos que um dos gomos do fruto do Espírito, digamos assim, é a paz. Ali fala de amor, ali fala de alegria e entre esses frutos, esses gomos do fruto do Espírito, está também a paz. Portanto, a paz não é resultado de ausência de guerras, pura e simplesmente. Paz não é algo que se possa obter artificialmente. Paz é algo que vem de dentro, é implantado em nós pelo Espírito Santo. Se você quer sentir paz em sua vida, ainda que as coisas ao redor estejam talvez desmoronando, ainda que as provações sejam intensas, você deve buscar a Deus em oração, estudar a Bíblia Sagrada, buscar essa experiência espiritual que Asa buscou aqui, e assim você sentirá a paz, a paz que vem de Deus. Verso 7 Verso 9 No verso 11 Vamos imitá-lo, clamar a Deus, o nosso Senhor, em qualquer circunstância, ou seja, ter uma vida de oração, de comunhão com Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos, diz o verso 11. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele se identifica com os fracos, Ele é o auxílio dos fracos. E contra Deus, como já vimos, não há poder nenhum que possa prevalecer. E o verso 12 diz que o Senhor derrotou os etíopes. Deixe Deus derrotar seus inimigos, Ele é especialista nisso. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e vitorioso, cheio de paz, cheio de confiança, porque nós seguimos ao nosso Senhor Jesus Cristo.